Oi, eu sou a Cime e vocês não acreditam onde eu estou hoje. Pode ser que vocês não estejam reconhecendo isso daqui, mas eu estou na Gearbest. Esse prédio inteiro que está aqui em cima de mim é todinho da Gearbest. Eles têm mais um departamento, quer dizer, mais um prédio cheio, cheio de andares, tudo deles. Eu não estou permitida, quer dizer, eu não estou permitida, acho que é isso que fala, né gente? Mas eu não tenho a permissão para gravar todos os andares, todos os setores, porque eles têm algumas regras e tudo mais. Mas o que eu puder mostrar, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muita curiosidade em saber como que é o site físico do Gearbest, onde vocês compram e tudo mais. Então é um pouquinho disso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Vamos começar o nosso tour agora. Gente, vocês reconhecem isso aqui, ó? Ai, eu estou na Gearbest. Aqui, ó, é o escritório. Eu vou tentar falar um pouquinho embaixo, porque tem um monte de gente trabalhando, não, mas vem cá. Aqui, como vocês podem ver, é o escritório. Tem um monte, um monte, um monte de gente mesmo trabalhando aqui. Aqui é onde eles vão responder todas as suas dúvidas. Vocês podem mandar e-mails para eles. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema que vocês tiverem, perguntem, tá gente? Não vai sair pedindo dinheiro de volta, isso, aquilo, porque todas as vezes que vocês têm problemas, é só perguntar que eles tentam te ajudar a resolver. Só ter um pouquinho de paciência, tá gente? Às vezes nem é culpa deles, às vezes é culpa do nosso próprio correio. Então, assim, tenta dar uma entendidinha, né? Conversa com eles direitinho, que eles vão te ajudar. E olha só, aqui, ó, é onde acontece toda a mágica, onde acontece todo o negócio online. Tem vários setores nos outros andares. Nos outros andares eu ainda não fui. Mas aqui, ó, vocês podem ver e acho que vocês vão até reconhecer. Eu acho até que vocês vão reconhecer. Em alguns vídeos deles já mostraram essa parte aqui, onde tem algumas bicicletas, não, patinete, né? Tem alguns patinetes, vocês podem ver que tem algumas impressoras 3D também. E aqui, gente, super legal. É uma sala de reunião. Vira e mexe aqui, eles fazem aqueles vídeos mostrando algumas promoções e tudo mais. Ali tem algumas comidas, algumas bebidas para os funcionários. E, gente, super legal, né? Olha só, máquina 3D. Gente, para quem não sabe, essa Alphawise é uma marca da GearBash. É a marca deles mesmo, eles que criaram, eles que estão desenvolvendo todos os produtos. Eles não têm só impressoras 3D. Se vocês quiserem ver todos os produtos deles, dá uma checada aí no site da GearBash. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive, eu vou deixar até um link para vocês poderem catar alguns descontos, dar uns cupons de desconto e tudo mais. Mas essa marca aqui, eles estão fazendo impressora 3D, estão fazendo gimbal, estão fazendo teclados, TV box, muitas e muitas outras coisas. Então, é assim, vale a pena vocês darem uma checada para conhecer os próprios produtos deles. Esse aqui é um patinete da marca deles também, da Alphawise, como vocês podem ver. E eles perguntaram se eu quero testar. É claro que eu falei que eu quero, né? Eu só estou com medo de destruir todo o escritório aqui, mas vamos lá. Mas vamos lá. O que é isso? Aqui está Andalic, com a escocardia. Ah, entendi. Hum? Hum? Calma aí. Deixa eu virar. Deixa eu virar. Hum? Hum? Gente, olha só que legal aqui. É tudo meio assim cheio de tecnologia. Vocês podem ver aqui atrás tem uma estande assim de bebidas e comidas e aqui funciona assim, conforme você vai retirando o produto de dentro dessas estandes, ele já vai reconhecendo e aí ele já cobra do seu WeChat ou do pagamento lá que eles tiverem. Então é super legal, você não precisa ficar tendo uma pessoa pra ficar atendendo você e tendo que ficar cobrando você, é tudo automatizado, super bacana. Gente, depois de trabalhar muito vocês viram lá que eles tem que ficar sentadinho lá mexendo no computador e respondendo pra todo mundo, do mundo inteiro, toda hora gente. Todo mundo cansa, né? E aqui na Gearbest tem um espaço especial pra eles descansarem, olha só que legal. Várias esteiras pra eles correrem. Aqui tem mesa também de pingue-pongue pra eles brincarem. Tem cadeira de massagem, gente. Cadeira de massagem, olha lá. Tem até um negócio de box ali, ó. Se você de repente tiver aquele cliente meio ruim que tá te atazanando a vida, você vem aqui e dá uma esmurrada ali no negócio. Relaxa e volta a responder direitinho pros clientes, né? Eu achei super legal, super legal. Gente, eu acabei de perguntar pra moça aqui, que ela tá ajudando a gente a fazer o tour e tudo mais, explicando. O horário de serviço deles é das 9 da manhã até as 6 e 30 da tarde. E eles têm folga no final de semana, tá? Então tenham paciência quando vocês forem perguntar as coisas. Algumas pessoas assim, né? Eu estou falando isso porque eu também sou vendedora. Algumas pessoas querem que a gente responda assim urgentemente, mas não dá. Nós somos filhos de Deus também, nós temos descanso. Então ó, paciência quando vocês forem perguntar alguma coisa pra eles. Lembrem que o horário é o horário baseado na China e não no Brasil. Bom, e aqui é a última parte que eu posso mostrar pra vocês. Eu acho que alguns de vocês já devem estar reconhecendo este fundo aqui. Se vocês ainda não viram, esse fundo é onde o pessoal aqui da Gearbest faz os vídeos, reviews dos produtos. Eu vim aqui convidada gentilmente por eles. Se eu queria vir conhecer a empresa, se eu queria gravar alguns produtos. Eu falei, claro que sim, é óbvio. Por que não? Eu amo Gearbest, eu gosto muito da empresa deles. E eu realmente queria conhecer como que funciona e tudo mais. Porque é difícil a gente indicar uma empresa assim sem conhecer. Eu já fiz algumas compras no site deles e eu acho que é super seguro. Vale a pena vocês conferirem todos os produtos e tudo mais. E eu vindo aqui, podendo ver toda a organização deles, como funciona, passa mais segurança pra mim também. E eu posso estar começando a falar com mais segurança pra vocês, né? A gente quando conhece uma empresa assim, eu acho que dá mais credibilidade pra gente poder falar sobre ela. Eu queria só falar uma coisinha pra vocês, tá? Muitas pessoas quando eu falei que eu ia vir aqui, elas perguntaram sobre os fretes, né? Do Brasil e tudo mais, como que vai ficar essa parte do celular. E eles falaram pra mim que eles estão testando um novo frete pra celulares. Então gente, fica ligado aí no site. E é super importante que vocês sigam algumas regras, tá gente? Quando vocês pedem algum produto de fora, é importante vocês saberem que esse produto corre o risco de ser taxado. E essa taxação não pertence à China. E gente, eu sempre bato nessa mesma tecla pra vocês assim, refletirem um pouco que a culpa não é dos chineses, né? Essa taxa é uma taxa cobrada no Brasil. Então quando vocês recebem um produto aí no Brasil e vocês não querem pagar essa taxa e vocês deixam o pacote voltar, vocês não estão prejudicando só a si, mas como todos os outros brasileiros que querem fazer uma compra, né? Porque quando você deixa um pacote voltar, esse pacote às vezes nem volta pra China, porque às vezes utilizam outro envio de um outro país. De repente Singapura, Niederlande, Suíça, essas coisas. Então acaba voltando pra esses outros países. E às vezes quando esses pacotes retornam pra China, quando chega aqui na China esses pacotes são taxados. Então vocês tem que entender e vocês tem que ter essa responsabilidade de quando vocês compram, né? Não deixar esses pacotes retornarem e pagarem até a taxa. E depois vocês podem tentar reclamar sobre essa taxa com os correios do Brasil. Existe sim uma procuração que vocês podem fazer pra eles estarem reavaliando essa taxação que tem no Brasil. Então é mais justo que vocês entrem em contato e tentem resolver isso com o departamento do Brasil do que da China. Porque a China realmente eles não tem culpa sobre isso. E não é justo o vendedor levar prejuízo por causa dessas coisas, tá? E às vezes assim você pode ficar, ah, mas eu vou ter que pagar tudo isso e tudo mais. Mas eu acho que é interessante vocês colocarem no lugar da pessoa, né? E se fosse vocês que estivessem vendendo esses produtos? Seria meio ruim, né? A pessoa pegar simplesmente e não se importar com o seu lado e falar assim, ah, deixa aí que ele perde tudo e eu não vou perder nada, né? Então compra consciente, tá? Se vocês quiserem importar produtos da China vale muito a pena porque muitas vezes os produtos chegam aí no Brasil muito mais baratos do que vocês comprando no mercado interno. Mas tendo consciência pra vocês não atrapalharem os outros também. Muitos sites estão aí desistindo e eu falo isso porque, como vocês sabem, eu vendo produtos no AliExpress e muitos vendedores do AliExpress mesmo já pararam de mandar produtos mais caros pro Brasil justamente por causa dessas coisas, né? Das pessoas deixarem as pacotes voltar, não querer pagar taxa, essas coisas. E, gente, as coisas no Brasil já são caras, né? Se as pessoas começarem a desistir de mandar as coisas pro Brasil, como é que a gente fica? Então, vamos ajudar todo mundo, hein? E outra, gente, por que que eu falei pra vocês que vocês tem que reclamar aí no Brasil? Se vocês simplesmente deixarem os pacotes e voltarem pra China, o governo do Brasil nem vai saber que essas coisas estão acontecendo, nem vai saber que eles estão taxando preços absurdos e não vai ter aquele dado pra ter aquela base. Então, vocês têm que reclamar, por mais, assim, que às vezes pode ser que nem adiante nada, tem que reclamar pra eles ficarem sabendo, pra vocês botarem uma pressão aí em cima e não deixar que com essa lambança toda aí, eu nem sei a palavra mais, mas não deixar que eles façam essa festa com os pacotes que chegam no Brasil. Temos que procurar os nossos direitos, então vai lá se o seu pacote foi taxado indevidamente, reclama, assim, abre lá a reclamação e vamos correr aí atrás de uma melhora pro nosso Brasil, pras nossas comprinhas, porque gostamos de gastar dinheiro, gente, essa é a verdade. Eu tô aqui pra gravar alguns produtos, então fiquem ligados, tá, gente? Se vocês ainda não forem inscritos, se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações, deixe o like, compartilha e fiquem ligados nos próximos vídeos que eu vou mostrar vários produtinhos aqui da Gearbest. E eu também vou dar várias dicas pra vocês de vários produtos legais que eles estiverem lançando aí no mercado, de descontos especiais que vocês podem estar conseguindo com eles e todas as dicas que eles tiverem, eles me passarem e eu vou passar pra vocês. Gente, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.